Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial de Acesso G2 Fabiano Borges Instrutor de Linha de Frente Ed Carlos Santos e Luciano Araújo Coreógrafo Leonardo Vinícius Balizador David Bolt Mó Walter Fernandes Dirigentes A Deus A Nossa Senhora da Purificação A Júlio César em Memória A todos os nossos componentes A Prefeitura Municipal de Santo Amaro Ao Prefeito Flaviano Ao Vice-Prefeito Justino Oliveira A Primeira-Dama Marília Rocha E a Nádia Japinto E a toda a comunidade santanaense E com vocês Coblac E julgamento E a Marília A Alcina E a Marília E a Marília A Marília A Marília A Arita Os quais A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vamos para o dia Com o rap Atenção, integrantes da POMA e da POMUKIPI Dirijam-se ao ônibus Integrantes da POMA e da POMUKIPI Dirijam-se ao ônibus Atenção, integrantes da POMA e da POMUKIPI